Grande FM E só no mais leve, queróis, marquinho cê deixou E só no mais leve, marrétio Só no mais leve, maior Já com o meu baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Já com o meu baby Estou pensando em ti 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 Estou pensando em ti